Será que a orientação sexual de um casal é impedimento para a adoção de uma criança? Para o Superior Tribunal de Justiça, não. Numa decisão inédita, o STJ garantiu a um casal homossexual o direito de adotar. Ione vive com a companheira há dois anos. Além das alegrias e tristezas do dia a dia, compartilha uma imensa vontade. Ser mãe, de ter alguém ali que você vê que realmente é teu filho ou tua filha. E isso foi uma coisa que me uniu muito a minha companheira, porque era mesmo a vontade dela. As irmãs Jamile e Jágata moram no abrigo em Brasília. Ainda pequenas, conheceram a perda e o abandono. Mas as dificuldades impostas pela vida não tiraram das irmãs a esperança. O que você quer? Ser adotada. Ser uma família. Que dê carinho, atenção, brinquedo. Que dê amor. O desejo de adotar o direito de ter uma família. Numa decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça garantiu a um casal homossexual, como Ione e a companheira, o direito de adotar. Eu efetivamente não vejo outra solução para o benefício, para o resguardo, a proteção integral dessas crianças, se não manter o acordo, que é o que eu estou fazendo. No caso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entendeu que a união entre as duas mulheres não poderia ser considerada uma família e recorreu ao STJ contra a decisão da Justiça Gaúcha que havia permitido a adoção. Precisamos mudar um pouco essa maneira de olhar assim com certos preconceitos. O juiz, ele precisa ser um homem do seu tempo. guardada, evidentemente, toda aquela reserva necessária. Mas ele precisa acompanhar as mudanças sociais para poder decidir bem. De acordo com a legislação brasileira, solteiros, casados ou casais que vivem em união estável podem adotar. Mas o que deve ser levado em conta no momento da adoção? O sistema de justiça tem o dever de avaliar, sem critério de diferenciação, qualquer cidadão, independentemente do seu credo religioso, de seu credo político, de sua situação socioeconômica ou de sua orientação sexual. Temos que verificar se, de fato, existe motivação adequada, a afetividade incondicional para acolher com toda segurança uma criança através do Instituto da Adoção. A adoção é um processo voltado para o bem-estar da criança. E o que é importante em qualquer família é o diálogo com a criança. Adoção por casal homoafetivo. Várias dúvidas, infinitas interpretações. Mas será que a orientação sexual dos pais pode prejudicar o desenvolvimento da criança? Não. O que a gente percebe é o seguinte, o que você tem que ver é que a criança precisa se sentir pertencendo a uma família, a criança precisa saber que existe um cuidador e precisa ser muito nítido as funções, né? Quem é quem, o que se faz, quem cuida, quem está dando essa atenção a essa criança. Independe de gênero. O desenvolvimento nocivo para a criança é a agressão, é a violência. Isso que é nocivo, não é a orientação sexual dos pais. Hoje, existem cerca de 5 mil crianças cadastradas para a adoção no país. E o número 5 vezes maior de pessoas que querem adotar. Não se sabe ao certo a quantidade de casais homossexuais na fila de espera para a adoção. Mas o que muda com a decisão do STJ? De acordo com esse especialista, além de representar um precedente jurídico de peso, a decisão vai possibilitar aos casais homossexuais abandonar uma prática muito usada a adoção por apenas um dos companheiros para evitar problemas legais. Acreditamos, sim, que essa decisão com certeza estará alargando a percepção em torno da cidadania plena. Acho que a cidadania plena acabou sendo coroada com essa decisão. Agora, além da imensa vontade de ter um filho, casais como Ione e a companheira Ana têm mais um motivo para sonhar. Eu acho que isso aí abriu uma prerrogativa para nós, fantástica, para a gente poder agora buscar os direitos, sabe, de também ter uma família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL